E aí manos, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que é bem legal pra eu e pras meninas que são loiras Se você não é loira, continua aqui, porque vai que um dia você resolve ficar loirona assim, bem platinada e gata Eu sempre tive um grande problema com o meu cabelo, porque eu sempre tive o sonho de ter um cabelo bem claro, bem acinzentado Que eu acho lindo, maravilhoso o cabelo, a laje Juscelimene Só que tipo, meu cabelo é muito doido Tipo, eu acho que eu nasci pra ser ruiva, porque meu cabelo puxa pro laranja, não sei de onde Porra, ele fica muito laranja assim Bom, quando eu faço luzes, porra, ele fica muito laranja assim em cima, ó Portanto, algumas partes, como é a primeira vez que eu fiz o uso do Intense Color Algumas partes ficaram assim, como que eu vou explicar É, ficaram, não pegaram tanto, mas eu acho que a partir do momento que eu for passando vai pegando mais, ó Porque tá à noite, eu tô gravando à noite E mesmo assim tá uma cor maravilhosa, eu sempre quis E eu nunca tinha conseguido deixar meu cabelo bem cinza assim, igual ele tá E eu vou contar pra vocês como que eu fiz E até mostrar também, é, o que eu fiz O produto que eu usei é o Intense Color da Le Charme É o mesmo produto que a Juscelimene usa Vocês têm noção? Ele é roxinho, ó É roxinho E ele, aqui vai, ele é um, cara, ele é muito maravilhoso Eu tô num caso de amor por ele Porque, tipo, dependendo do tanto diminuto que tu deixar no seu cabelo Ele vai chumbar, então você tem que tomar cuidado Eu deixei pouco tempo, tipo, deixei cinco minutos Porque eu fiquei com medo de ficar muito cinza e também Porque pra início era melhor do que colocar uma coisa regalada Mas como no inverno eu sei que vai usar muito cabelo cinza, green hair Qualquer coisa, agora eu já tenho meu amiguinho Que são o Intense Charmes aqui, Silver Que eu estou amando Que eu recebi das lojas Na verdade, eles estão, estão num processo de mudança Então eu vou indicar as duas lojas Que é a Império da Beleza E a Top Price A Top Price é uma loja Que ela vende diversos produtos Eles têm um Instagram lá também, vocês podem conferir Vou deixar tudo aqui embaixo no box de informação Os links deles, os links dos produtos Eu vou fazer também outros vídeos mostrando outros produtos Porque é muita, tipo assim, é muita coisa legal que tem no site deles E é um preço muito bom, entendeu? E a gente que tá sempre em busca de coisas acessíveis pro nosso bolso Porque nós, meninas, vivemos pobres Como que pode? Se tu é rica, amiga, doa pra mim um pouco Mas aí, eu recebi deles aqui Aqui tem o etiquetinho Com o número do WhatsApp deles Tem o site TopPrice.com.br Lá também vocês encontram Outro site que vocês vão migrar Que é o Império da Beleza Que tá tendo toda essa mudança Pra nosso melhor conhecimento Pra nós melhor nos encontrarmos Aí, eu vou falar agora um pouquinho sobre esse produto Eu falo demais Meu Deus, como que pode? Eles falam pra gente lavar o nosso cabelo Com um shampoo normal Antes E depois aplicar o Intense Color Mexa por mexa Deixar agir de 3 a 10 minutos Muita gente me falou Assim, ai, não passa diretamente no cabelo Porque pode chumbar demais o cabelo Mas não tem problema você passar direto no cabelo Eu fiz o teste de mexa Deu certo Tanto com o creme E tanto com ele puro Só que com o creme Tipo assim Ia hidratar mais o meu cabelo E eu vou Tipo, meio que Fazer durar mais o meu produto A dica é você Adicionar duas colheres De Intense Color Esse Intense Color aqui A 4 colheres de creme branco No caso, eu usei esse creme aqui Ele é um banho de verniz Da Forever Riz Que é uma linha profissional de hidratação É uma máscara pra cabelo Ela é muito boa Portanto, meu cabelo tá mega hidratado Vocês não tem ideia E eu até gravei um pouquinho do processo Pra estar mostrando pra vocês Eu vou colocar aqui Só pra vocês verem como que Eu coloquei no potinho e tal E fiz E eu espero que vocês gostem Ela ficou, ó Dessa cor aqui Ficou um violeta, um roxo Eu não sei se esse tanto aqui Dá pra aplicar em todo meu cabelo Porque eu tenho muito cabelo E meu cabelo é grande, ó Aí eu vou ir aplicando Então, eu vou fazer primeiro Um teste de mesh aqui Pra ver quanto tempo Eu vou deixar meu cabelo Tem galo cantando aqui Porque eu moro na roça Estou numa varanda assim Ó, ar livre Vendo a natureza Muito paz e amor Good vibes Ai, maravilhoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Agora aqui estou eu Alessa com o cabelo Platinado Eu espero que vocês entrem lá no site Me comentem aqui Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre essa aplicação do Intense Color Que eu vou estar ajudando vocês Qualquer dúvida também De comprar lá no site Eu vou estar explicando pra vocês É só comentar aqui embaixo Que eu vou estar com um amorzão E super carinho E boa vontade Que eu sempre tenho Pra estar fazendo pra vocês É isso então Por hoje é só, gente Um grande beijo Tchau